Olha, alagamentos em São Paulo Imagens como essa já não é mais novidade em São Paulo Basta apenas 10 minutos de chuva que a cidade vira um caos Mas vou contar pra vocês onde tudo começou Senta que lá vem a história Em 1926, a administração de São Paulo Contratava o serviço do engenheiro Saturnino de Brito Para fazer a canalização do rio Tietê Esse projeto alterava todo o curso do rio Que era extremamente tortuoso Ficaria aproximadamente uma reta Mas Saturnino, bom engenheiro que era Já previa as cheias do rio Tietê Em seu projeto, ele indicava que as margens do rio Não poderiam ter construções E que deveriam ser livres Pois eram inundadas no período de cheia Também indicava que seria necessária A criação de bolsões para o escoamento de água O que hoje eles chamam de piscinão Mas o que fizeram? Uma grande avenida chamada Marginal Tietê E o espaço que era pra ser livre Hoje está abarrotado de construções Como podiam desperdiçar um terreno Tão bom quanto aquele Ideal para construir avenidas, casas, prédios? Bom, deu no que deu Mas o engenheiro já previa tudo isso Há mais de 80 anos And I got a woman to love me When I'm gone And I got stars to find me And I got stars to find me Umimo